Oi rapaziada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Rapaziada, tá aqui o 25º vídeo de leilão de carros de 2022. Lote número 12, empregão, Volkswagen Jetta 2088, sistema de airbags está danificado. Tá na passarela? 15.200 reais eu tenho por enquanto. O que que tá aparecendo? Tá aparecendo no painel isso? Luz do airbag? Ó, tá aparecendo no painel luz do airbag, olha lá. Tira o código de fada que fica chique. 15.800 eu tenho do folha de Nepomuceno, 15.800 eu tenho por enquanto. Do 15.800 amassadinha no paralama, olha a borracha do Jetta. 16.000 reais a oferta por enquanto, 16.000. 16.000 reais eu tenho por enquanto e quem dá mais? Cláudio de São Paulo mandando oferta. 16.000 reais a maior oferta por enquanto, 16.000. É o lote 12, empregão, Volkswagen Jetta 2088. 16.200 também, 16.200 é do Fralho e 4. 16.400, 16.400, 16.000 eu tenho por enquanto, 16.000. 16.600 eu tenho por enquanto e quem dá mais? 16.600 eu tenho 17.000. 17.000 reais a oferta por enquanto, 17.000. 17.000 reais eu tenho 17.2. 17.2 a oferta por enquanto, 17.2 de quem dá mais? 17.200 eu tenho Jetta 2088. 17.400, 17.400 eu tenho Dante de Franca. 17.400 eu tenho por enquanto, do Luma e 6. 17.600 do Luma e 17.000, 17.88 do Luma e 17.000, 17.000 o Santos eu tenho por enquanto, 17.8 oferta, 17.8 eu tenho aqui e quem dá mais? 18.2, 18.2 e 4, 18.4 de Itacoaquecetuba, 18.000 do Luma e 18.000 do Luma e 18.000, 18.000, o Santos eu tenho por enquanto 18.000, 18.000. 19.000 reais eu tenho 19.000 oferta por enquanto, olha a borracha, 19.000 reais eu tenho por enquanto. É Banco BV vendendo 19 mil reais eu tenho por enquanto 19 mil e 2 e 4 19 e 4 eu tenho por enquanto 19 e 4, 19 e 4 cento do Luma 19 mil e 4 cento eu tenho por enquanto 19 e 4 oferta 19 e 4 eu tenho e quem dá mais 19 e 4 cento eu tenho 19 e 6 19 e 6 é do Foia de Nepomuceno 19 e 6 cento eu tenho por enquanto Do Luma Que ainda mais, 19 e 6 cento é oferta Por enquanto 19 e 6 E 8, 19 e 8 cento eu tenho por enquanto 19 e 8, MP diesel 19 e 8 do Luma 19 e 8 cento eu tenho por enquanto 19 e 8 oferta, 19 e 8 eu tenho por enquanto Mesa é o lote número 12 19 e 8 eu tenho Jeta e vou acolher como lance Condicional do Luma 19 e 8 e tá chegando 19 e 8 cadê o Foia E se não mais é condicional Donido, 20 mil 20 e 20 mil, 20 e 20 mil 20 e 20 mil Recalde de Santo André Entrou na briga 20 mil reais eu tenho por enquanto É condicional Do Luma 20 mil reais é oferta por enquanto 20 e 20 mil 20 e 20 mil eu tenho 20 e 20 mil 20 e 20 mil reais eu tenho o sinal mais eu vou vender Doni 2 é o lote 12 20 mil e 200 reais a maior oferta Vendido Tinha lá no meu telefone Também há anos atrás Eu tinha esse negócio aí Esse negócio aí né Lote 21 em leilão Estrada Working 14 e 15 em leilão 27 mil reais eu tenho de oferta por enquanto Quem dá mais de quinhentos 27 mil reais eu tenho 27 mil reais eu tenho 27 mil reais por enquanto A maior oferta é Estrada Dinha Working 14 e 15 em leilão Tá aí 27 mil e 500 eu tenho de oferta Não mais 27 mil e 500 eu tenho E se não mais Estou pegando o condicional Do Luma 27 mil e 500 eu tenho de oferta por enquanto 27 mil e 500 eu tenho de oferta Não mais Alô mesa 27 mil e 500 eu vou vender Do Luma 27 mil e 500 eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Do Luma Do Luma 2 e 27 mil e 500 É venda Lote número 43 em leilão Que a som 1.61112 em leilão Tá na tela 20 mil reais e 500 eu tenho 20 mil e 500 oferta por enquanto Quem dá mais 21, 21 e 500 22 mil 22 eu tenho de oferta por enquanto Quem dá mais 22 e 500 eu tenho A 23 eu tenho Quem dá mais 23 e 500 oferta por enquanto Não mais 24 mil 24 mil e 500 25 e 500 eu tenho 25 mil e 500 oferta por enquanto 26 e 500 eu tenho de oferta 26 e 500 eu tenho de oferta por enquanto Não mais 26 mil e 500 e 500 eu tenho de oferta 27 mil e 500 eu tenho de oferta 27 mil e 500 eu tenho A maior oferta por enquanto Não mais 27 mil e 500 eu tenho A maior oferta 27 e 500 eu tenho É o lote número 43 na tela Que a soou em leilão Tá na tela 1.61112 27 mil e 500 eu tenho Vou vender Dou-lhe uma 27 mil e 500 eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dou-lhe duas E 27 mil e 500 reais E se não mais É venda 44 Olo Sport 1.41314 Em leilão Olha que beleza 23 oferta Quem dá mais 23 e 500 eu tenho Quem dá mais Direto de Sorocaba Ó as rodinhas Tem umas rodinhas bonitas Não é meu 23 eu tenho de oferta por enquanto Quem dá mais 23 e 500 eu tenho A maior oferta O lote número 44 Ou no Sport 1.41314 23 mil e 500 eu tenho De oferta por enquanto Não mais Olo 1.41314 Em leilão 23 eu tenho de oferta Dou-lhe uma 23 mil e 500 eu tenho De oferta por enquanto 23 é a maior oferta Por enquanto Não mais 23 mil e 500 reais É condicional Dou-lhe duas Dá dou-lhe duas de novo Porque eu vou vender Uma 23 eu tenho Vou vender Dou-lhe duas É venda Lote número Lote número 45 Estrada Working Está aí 16, 16 Estrada é a estradinha A 29 mil e 500 eu tenho De oferta Quem dá mais 29 mil e 500 eu tenho A maior oferta por enquanto Não mais 29 mil e 500 eu tenho 30 mil 30, 30, 30 E 531 mil 31 mil reais A estrada Working 31 e 500 e 2 32 mil reais Eu tenho de oferta Quem dá mais De 500 32 e 500 33 mil 33 e 500 34 mil 34 mil e 500 Eu tenho 34 mil e 500 Quem dá mais 34 mil e 500 Por enquanto A maior oferta 34 mil reais Eu tenho de oferta Não mais 35 35 mil reais Eu tenho de oferta Por enquanto Estrada Working Um ponto Perdão Estrada Working 16, 16 35 mil reais A oferta Por enquanto Não mais 35 eu tenho 35 mil reais Eu tenho de oferta 35 mil reais Dole uma 35 mil reais Eu tenho de oferta E se ninguém mais Eu vou vender Dole duas E 35 e 500 Eu tenho Vou vender Dole uma 35 mil e 500 Eu tenho de oferta Por enquanto E se ninguém mais Eu vou vender Dole duas E 35 mil e 500 É venda É venda Obrigado.